Olá, na aula anterior fizemos uma pequena introdução sobre como entender o equilíbrio químico. Uma constante de equilíbrio químico nunca pode estar dissociada de sua reação. Para mostrar que a reação está sendo estudada sobre os princípios do equilíbrio químico, a IUPAC recomenda que as reações devem ser apresentadas com duas setas, em sentidos contrários, cada uma tendo uma ponta de arpão. As duas setas devem ter o mesmo tamanho porque indicam velocidades diretas e inversas iguais. Este simbolismo é recomendado para que se faça diferença com aquela reação que está sendo estudada sobre os princípios da cinética, as quais contêm duas setas opostas com uma ponta dupla. Por exemplo, a reação de dimerização do NO2, que é o dióxido de nitrogênio, se fosse estudada pelos princípios do equilíbrio químico, esta seria a sua correta representação. Porém, se a mesma reação estiver sendo estudada pelos princípios da cinética, esta seria a sua correta representação. Na aula anterior, falamos que a mistura reacional no ponto de equilíbrio não se altera, isto é, se mantém constante e o valor numérico agregado à concentração da mistura reacional no ponto de equilíbrio é o que chamamos de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é representada por um K maiúsculo para diferenciar da constante cinética, que é um K minúsculo. O valor numérico da constante de equilíbrio permite uma estimação quanto à composição da mistura reacionária, qual das reações diretas ou inversas é predominante do sistema e avaliar a quantidade de produtos e reagentes no estado de equilíbrio. Por exemplo, a reação de formação da amônia, consultando uma tabela padrão, veremos que a constante para esta reação é 4,2 vezes 10 na 8. Este valor maior que a unidade está informando que a reação direta é muito mais eficiente que a inversa, ou seja, é uma reação que no estado de equilíbrio contém uma insignificante quantidade de reagente, isto é, quase todos os reagentes se transformaram em amônia. Se precisarmos mais informação sobre a mistura reacional, precisamos fazer a determinação da composição dessa mistura. A determinação das concentrações de um reagente no estado de equilíbrio representa uma ferramenta muito útil para explorar processos industriais, seja ele de natureza alimentar, farmacêutica, química, combustíveis e todo o processo de produção. O controle de processos produtíveis vai exigir outros conhecimentos, tanto cinéticos como termodinâmicos, a fim de manipular o processo do equilíbrio para evitar produtos indesejáveis ou aumentar o rendimento para que o processo seja economicamente viável. Para que o processo químico seja viável, precisamos de altos níveis de rendimento na produção. Quanto mais reagentes restarem no ponto de equilíbrio, menos eficiente será o processo de produção. Isso significa desperdício. Mais adiante, vamos ver como otimizar equilíbrios químicos. O cálculo da mistura reacional no ponto de equilíbrio parte da construção da constante K maiúsculo. E a definição da constante de equilíbrio é construída em concordância com a equação de reação, isto porque os coeficientes serão aplicados na definição, a qual segue a lei da ação das massas, também chamada de lei de Goldberg-Vaage. Vamos construir a definição da constante de equilíbrio para a síntese da amônia. Os reagentes H2 mais N2 formam o NH3. Primeiro, acertamos os coeficientes da reação. A expressão que define a constante de equilíbrio é uma relação entre as concentrações dos produtos divididos pelas concentrações de reagente. As concentrações são colocadas entre colchetes para simbolizar concentrações em unidades de mol por litro ou a quantidade de matéria por volume. Cada concentração será elevada a um expoente que é o próprio coeficiente na equação. A construção desta expressão é o ponto de partida para a determinação dos valores da mistura reacional. Vamos resolver o exemplo 1 para a determinação da composição de equilíbrio. Para resolver, precisamos da reação N2O4, que resulta em 2NO2. A informação explícita de uma reação são os seus coeficientes. Quando a química fala em quantidade, ela está se referindo a moles cuja unidade é o mol. O mol é uma unidade de medida de quantidade de matéria. Pertence ao sistema internacional de unidades e é equivalente a 6,02 vezes 10 na 23 unidades daquilo que compõe o mol. Os coeficientes da reação sugerem que a relação de quantidade entre os componentes do sistema é de 1 para 2. Como precisamos ter a relação de quantidade no equilíbrio, se atribuirmos x para N2O4, a quantidade de NO2 deve ser 2x. Esta é uma relação implícita. Vamos colocar essas relações na equação da constante do sistema e resolvemos a equação. Achamos a composição do equilíbrio, tendo N2O4 igual a 1,46 vezes 10⁻³ mol por litro e de NO2, 2,92 vezes 10⁻³ mol por litro. Você pode conferir os seus resultados inserindo os valores na expressão da constante. A constante de equilíbrio não tem unidades. Numa próxima aula, você vai entender por quê. Você tem no caderno de apoio exercícios de reforço e os respectivos desenvolvimentos. Na próxima aula, vamos falar em constantes medidas e impressões parciais. Obrigado. Obrigado.